O que você está pensando Não é legal pra nós Você só pode estar sonhando Ou se vendem maus lençóis O que te deu na cabeça Pra pensar isso de mim Não me peça que eu te esqueça Não vai ser que eu faça assim Não pense que eu vou deixar Você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Levar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Sofrer tudo de novo pra te convencer Não me deixe aqui na mão Você é metade do meu coração Ou não, ou não, ou não, não leve a metade do meu coração Ou não, ou não, não leve a metade do meu coração Se for levar, leva tudo O que você está pensando Não é legal pra nós Você só pode estar sonhando Ou se vendem maus lençóis O que te deu na cabeça Pra pensar isso de mim Não me peça que eu te esqueça Não vai ser tão fácil assim Não pense que eu vou deixar Você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Levar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Sofrer tudo de novo pra te convencer Não me deixe aqui na mão Você é metade do meu coração Ou não, ou não, não leve a metade do meu coração Ou não, ou não, não leve a metade do meu coração Não pense que eu vou deixar Você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Levar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Sofrer tudo de novo pra te convencer Não me deixe aqui na mão Você é metade do meu coração Ou não, ou não Não leve a metade do meu coração Ou não, ou não Não leve a metade do meu coração Segura o Benete Quem tá feliz, dá um grito Eu não sei Eu não sei Eu não sei